Música Galera, já chegamos aqui na formatura da minha prima Aqui é o espacinho A gente tá aqui na fila esperando o pessoal Acho que a gente vai ter que dar o nosso nome ali Vou mostrar pra vocês ali o espaço Vou gravar tudinho Depois se tiver algum espelho eu vou mostrar minha roupa Tô arrumadinho E ali eu já vi a Dona Bertina Tem uma galera ali, eu acho Ó, tem uma galera ali, ó Fazendo um montinho Acho que ali é o espaço de tirar foto A moça tá ali vendo os nomes Pegando os nomes E a gente segue aqui na fila A minha prima tá linda Minha prima tá linda Aqui é o espaço A Yanni tá ali, linda, fofa Tá na segue de tirando foto A tia Lau acha que é fotógrafa, mas ela não é Pena, ela é picha hermosa Ai que linda Aqui a galera tá tirando foto, né Ali é o espacinho, mas a gente vai corear ali, ó Vamos vim pra esse lado, o pessoal tá tirando foto Aqui Aqui eu acho que é a parte dos comes e bebes Mas a gente coreia Aqui é a parte do buffet Que delícia Que delícia Que top Ali é a parte das visas Aqui é a parte que o pessoal tá se formando Aqui tem um círculo de flores E a gente sai andando por aqui Achando que conhece todo mundo Mas a gente não conhece Os formandos estão ali se arrumando A minha família está aqui, ó Não acredito que a Tainá tá se formando Agora eu foto filha, lembra? Lembra? A primeira mocinha da família Que linda É porque todo o restante já foi Falta só a Anani É, vai botar um, o outro O André O André é o próximo, né? O André é o próximo, né? É o próximo Qual é o André? How did you see? Oxe, ele veio com a mamãe A mamãe, a tia, quer que eu ponho, tiro o rapinho Só pra tirar foto Olha lá, ela vai ver Olha lá, a Penélope tá fingindo que sabe Poxar pra na cabeça da Tainá Só coloca aí, ó Isso, só encaixa Isso, deixa falso Só não pode ficar virando Cadê a fotógrafa, Penélope? Entendi Gente, que piano lindo Eu vim aqui, mas eu não vi o piano Olha As vezes estão aqui, que é a entradinha Pessoal, já peguei um refrigerante, né? Porque o calor, misericórdia Vou tomar um refrigerante O Kaique pegou de laranja Meu Deus, eu tô vendo a cola Vamos ali na comida Nossa, que top Gente, olha isso aqui, que lindo Olha que lindo Olha que lindo, pessoal A galera tá se organizando E Tainá tá aqui conversando com a Tia Lau Minha prima Oi, galera Vai lá, comenta, curte, compartilha Se inscreve no canal Aê, manda um beijo E celebrar a solidariedade de formatura do novo ano do ensino fundamental e do terceiro ano do ensino médio É com imensa alegria que nos reunimos nesta noite para prestigiar os formandos de 2023 Uma data como qualquer outra, para a maioria das pessoas Porém, muitos corações batem mais forte hoje E é o momento de agradecer e refletir sobre as experiências do passado Sobre a importância do agora e as perspectivas do futuro O Colégio Fibes, orgulhosamente, realiza este evento tão significativo Onde os pais, familiares, os alunos, os funcionários e amigos desta instituição Afirmam que vale a pena lutar pelos seus ideais Uma noite alegre Onde nos reunimos com a imensa e com a intenção de festejar a vitória dos nossos alunos A sua presença é a nossa satisfação e motivo de agradecimento Para o início desta cerimônia, convidamos o corpo docente gestor do Colégio Fibes Experience para o Senhor A diretora pedagógica, professora Ingrid Villamorel A diretora pedagógica, professora Ingrid Villamorel Olaugel, a diretora pedagógica, professora Ingrid Villamorel Aplausos Aplausos Professor Bernardo Inos Aplausos A professora Cláudia Professora Célia Professora Célia Professora Célia Professora Célia Professora Desenvolvente Professora Flávia Amorimio Professora Célia Professora Célia Professora Célia Professora Célia Professora Célia Ana Beatriz Duarte Monteiro Fernandes Farofi Souza Luiz Fernandes Gil Soares Bia, Bia Carla Chabierda Silva Douglas Borges Carreira Douglas Borges Carreira Luiz Fernandes Beli Ladeano Pereira Marcelo Sampo Júlia Vieira Dia Larissa Pesina Valendos Pereira Adelos do Nascimento Ferreira Daina Chienghi Daina Chienghi Daina Chienghi Daina Chienghi Daina Chienghi Aplausos Foi conhecer o mestre dos mestres Ao longo desses anos A cada início de manhã Nossos alunos foram presenteados Com meditações e reflexões Sobre o cuidado de Deus Sobre aquilo que Ele Espera de nós E sobre aquilo que Ele faz Por nós Nós queremos te agradecer Pai Muito obrigado Jesus Que podemos estar aqui todos reunidos Parece a formatura Jesus muito obrigado Pai porque você nos deu a capacidade Pai você nos ajudou durante todo esse tempo Todo esse caminho Pai que trilhamos Você nos ajudou para estarmos aqui nesse lugar Pai no nome do Senhor Jesus Eu quero te pedir Pai a tua ajuda nesse lugar Que no nome do Senhor Jesus a tua preenção Vem estar ajudando Pai cada um Pai Que vai falar aqui que Senhor Jesus Essa formatura Pai vinha ser um momento mais inesquecível Pai de nossas vidas Que vinha ser muito especial esse lugar Pai E que esse momento vinha ficar para a nossa vida toda Em nome do Senhor Jesus te convidamos Para estar nesse lugar Pai Que a tua bênção de aprendiz aqui Pai Em nome do Senhor Jesus aqui te pedimos E te agradecemos por mais um dia Amém Amém Por mais uma conquista acadêmica dos nossos alunos Do nono e do terceiro ano Eu tenho a alegria e a imensa satisfação De declarar aberta a cerimônia de entrega de certificados Das turmas dos formandos do ano de 2023 Ouvindo, imbiando as maiores pássidas De um bom herói do prato returbante E um sol da liberdade Se o Senhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com braços fortes Desde o seu, oh liberdade Desafio Gritado eternamente, desistente Ao sol do mar e a luz do céu profundo Todas as obras que foram na América Foi um teste de desafios, conquistas, broncas e brincadeiras Que nos encheram de memórias e que nos unirão para sempre Sou extremamente grata por estar aqui representando todos no nono ano Representar aqueles que estão e os que não puderam estar aqui Hoje refletido sobre inúmeros momentos nossos Momentos que ficarão para trás, porém, como uma parte maravilhosa de nossas vidas A fase em que estudamos, brincamos, levamos broncas, sorrimos, crescemos juntos Mas que acima de tudo ficamos unidos Ao fim dessa fase levamos sempre um pouco do outro e deixamos um pouco de nós Ainda temos um caminho longo pela frente E nesse caminho desejo a todos nós Muita saúde, vontade de vencer e garra Pois com isso iremos conseguir tudo Sucesso, realização e tudo o que sonhamos Basta nós sonharmos, queremos e, claro, estudarmos Agora eu fico com uma saudade que vai nos acompanhar Saudade de uma turma que independente de tudo foi unida Lembranças de professores incríveis Pois sem eles não iríamos conseguir chegar a lugar algum Lembranças de funcionários, amigos e diretores Com tudo isso, queremos dizer que valeu a pena cada momento Luta e conquista que tivemos Não importa onde erramos e acertamos O importante agora é que nós conseguimos concluir uma grande etapa da nossa vida Boa noite a todos É uma honra estar aqui e falar sobre essa sala Com tantas vivências e momentos únicos Pois muitos de nós crescemos juntos E ao longo dos anos outros chegaram na nossa vida para completar a nossa turma Cada um trazendo consigo uma alegria diferente para nós Foram anos onde passamos por momentos de tristeza, felicidade, diversões e broncas Mas independente de tudo, estivemos sempre juntos Foi com vocês em que eu pude conviver todos os dias Ai meu Deus Mesmo que os anos passem e todos aqui estão muito diferentes Sempre me lembrarei desse terceiro ano Confiado em muitos Sempre será o nosso terceiro ano O terceiro ano que marcou as nossas vidas E sempre estará marcado Pois independente de tudo, eu digo sem dúvidas Foi muito bom estar com vocês É difícil falar de amizade e não livrar de nós Mas independente de tudo Quero que esse nós esteja terminado no colégio Fiddens Cada aventura, momento, está marcado nos nossos corações E ninguém apagará essa marca de nossas almas Valeram a pena os dias de cansaço, pé de exaustão Esses dias ainda não chegaram ao fim Mas tenho certeza de que o futuro reserva muitas surpresas Por isso afirmo a vocês Sim, valeu muito a pena Para sempre o nosso terceiro ano Muito obrigada Boa noite, gente Boa noite Ao celebrarmos o final dessa longa caminhada escolar Queremos prestar nossa homenagem a vocês, professores Agradecemos pela paciência, pela divisão de conhecimento E pelos ensinamentos da vida O professor não somente ensina matérias Ele disciplina alunos, aconselha, orienta nas atividades E principalmente é uma referência para nós Bons professores Como vocês não se incentivam a pensar A refletir A se questionar E a duvidar O que seria de nós, senhores professores? Vocês marcaram nossas vidas Mesmo com alguma bronca não percebida pela autoridade Os jeitos particulares e únicos de cada um mencionar As frases icônicas que sempre ficarão na memória Galerinha da Fábia Vamos arrepiar de Michel Foco por Cité do Rui E respeito Além da rigidez cobrada para o respeito de todos Vocês foram nossos guias Que nos conduziram com muita determinação e foco A cada passo Abriram as portas de conhecimento Estimulando sempre a busca pelo saber Tornando-nos eternos aprendizes Reconhecemos que vocês desempenharam um papel único em nossas vidas E que os ensinamentos de vocês serão lembrados e levados adiante Boa noite Boa noite a todos Boa noite A vocês Agradecemos por nos apresentarem matérias que muitos adiamos na vida E por outras lições que não estavam nos livros Mas que nos direcionaram para sermos que nos tornamos hoje Como postos de conhecimento Enriqueceram a nossa compreensão Que nos ajudaram a descobrir nossa melhor versão Cada professor que deu o nosso caminho Nos criou por uma jornada de conhecimento E pela busca de novos aprendizados Vocês são referentes de profissionalismo Dedicação e princípios Somos grátis pelos ensinamentos escolhidos Por termos aprendido com vocês E pela certeza da contribuição desses profissionais Para o nosso desenvolvimento Todos os professores que passaram por nossas vidas São grandes exemplos E ajudaram em nossa evolução Afinal de contas Diferentes da parte do mundo que vivemos E aprender a conviver com as diferenças e a tolerância Foram duas lições que aprendemos com vocês Vocês professores sempre serão lembrados com muito carinho Respeito e admiração Somos graças para os momentos inesquecíveis Muito obrigada Este momento de celebração é indiscutível expressar no seu profundo da gratidão A essas figuras extraordinárias Que moldaram nossas jornadas acadêmicas Pais, vocês foram os nossos primeiros professores Os guias iniciais em nossos caminhos educacionais Desde os primeiros dias na escola Até esse glorioso momento da formatura Vocês estiveram ao nosso lado Enfrentando desafios e celebrando conquistas Lutaram conosco Nas noites de estudos intermináveis Contratilharam o período das preocupações Boa noite a todos Boa noite É, gente, estou nervoso À medida que caminhamos para o futuro Levamos conosco não apenas o conhecimento adquirido Mas também os valores imputidos por vocês Sabemos que esta é apenas uma etapa em nossas vidas E ainda muitos desafios a enfrentar No entanto, com a base sólida que nos deram Enfrentaremos esses desafios Com confiança e coragem Hoje, ao que nós graduávamos Percebemos que esta conquista não é apenas nossa Mas de vocês também Cada nota bem sucedida Cada diploma conquistado É um testemunho de trabalho árduo Da dedicação que compartilhamos E também uma expressão de profunda gratidão Por tudo que vocês, nossos pais, fizeram Obrigada Eu tô gravando Eu sou quem eu sou Sua mão me atinando Sua mão me atinando Sua mão me atinando Ah, acabou A música acabou Exercer com dignidade e competência Os valores adquiridos durante essa fase que se conclui Ser um bom cidadão para a minha nação E trabalhar com coragem para alcançar o sucesso E trabalhar com coragem para alcançar o sucesso Honrar minha pátria para trazer glória e orgulho à nação Honrar minha pátria para trazer glória e orgulho à nação Assim prometo Assim prometo Obrigado Convidamos o corpo docente a ficar em pé para fazer a entrega dos... A música A música A música A música A música A música Vamos lá! Parcimento de Jerônimo! 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 Sorriu igual o Douglas O pessoal está aqui aguardando uma fila gigante para poder fazer na cabine de foto O pessoal está montando aqui As frutas Ando e descalça Vai 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 Aqui a gente escolheu a sobremesa A pessoa com a sobremesa A gente escolheu a sobremesa A gente escolheu a sobremesa Aqui o gol de a gente para o infor Da gente a gente a gente a gente a gente Se tem vida Da gente a reflete Da gente a reflete O que é isso? 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 O que é isso?